E aí pessoal, vim retomar uma série de vídeos que eu gosto bastante, são as análises das minhas próprias partidas que eu acho que é uma das coisas mais importantes que alguém tem que fazer para melhorar o seu próprio jogo, para desenvolver o seu próprio jogo você tem que, claro, estudar partidas dos grandes jogadores, fazer exercícios, estudar suas aberturas e tudo mais só que é muito importante ver nas partidas, principalmente de ritmo clássico, ritmo pensado, partidas de mais de uma hora, uma hora e meia o que você tem elaborado no tabuleiro para entender o que você tem feito de errado e o que você tem feito de certo também, são as duas coisas essa partida foi jogada em 2016, ano passado, tornei hoje a Abu Dhabi, um dos abertos mais fortes que eu já joguei na vida que eu vou jogar de novo daqui a algumas semanas, até aproveitei a oportunidade para falar por causa disso eu joguei contra o Salem, que é um jogador muito forte lá dos Emirados mesmo, 2.617 no dia dessa partida hoje ele está com um pouco mais, acho, ele está mais conhecido agora porque ele está jogando GP da FID então ele jogou duas ou três etapas já, contra os melhores do mundo, ele conseguiu uma oportunidade incrível de estar ali jogando contra o pessoal de 2.750, 2.800 e fez alguns pontos, o jogador, claro, ele tem um rate muito abaixo dessa galera mas ele aprontou bastante, um jogador bem perigoso e eu preparei um pouco contra ele, vi que ele tinha um estilo assim bem mais tático, mesmo bem mais agressivo, não era um jogador tão posicional jogava praticamente só a Nidorf, que eu me lembre então vamos lá, vou contar um pouquinho o que eu senti durante essa partida eu lembro que eu analisei bastante depois que eu joguei, foi uma partida muito louca bem diferente das que eu costumo jogar, para ser sincero, acabei entrando mais no território dele mas vamos lá, então eu joguei E4, ele jogou C5, eu joguei cavalo F3, D6, D4, trocou cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3 e temos a siciliana variante Nidorf no tabuleiro, que é uma das variantes mais agressivas que as pretas podem jogar tentando desequilibrar a posição, e as brancas tem muitas opções aqui eu optei pela variante do fianchetto, que é uma variante que eu gosto bastante ela é bem posicional, ela não vai ter posições de roques opostos eu vou rocar pequeno mesmo, e eu geralmente jogo bis P3 aqui, historicamente hoje em dia eu jogo algumas outras coisas mas aquilo leva para posições bem mais desbalanceadas e confusas eu não estava tão afiado nisso, e eu queria tentar surpreender ele de alguma maneira eu vinha jogando um pouco de G3 já, mas eu não achava que ele ia estar muito preparado para isso E5 é o menos possível, claro as duas tiradas aqui de cavalo são normais, cavalo E2 e cavalo B3 mas ele jogou E6, que é uma formação um pouco mais restringida mas também ele não define já o peão indo para E5 as duas são igualmente possíveis eu joguei bispo G2, bispo E7, roque e roque e aqui eu joguei A4 aqui eu estava bem fora da minha preparação já assim, eu sabia bem um pouco básico como tirar as peças eu foquei mais na preparação do E5 que é uma variante que o preto tenta pegar mais a iniciativa então ela é um pouco mais concreta aqui cada um faz o seu joguinho aqui as pretas ficam mais restringidas, o branco tem mais espaço para trabalhar então eu não preparei muito aqui eu joguei A4 que a ideia necessariamente não é evitar B5 porque o B5 agora ele nem pode jogar porque eu tenho um E5, por causa da torre de A8 caindo mas a ideia principal aqui é eu eventualmente jogar um A5 e tentar dar uma paralisada na ala da dama dele que muitas vezes é onde as pretas tem jogo na ala da dama na Neidorf ou a Chevening, que é esse tipo de estrutura como a gente falou, o Neidorf é o Chevening quando o peão está em E6 o Neidorf é mais quando o peão está em E5 mas quase todas as sicilianas as pretas tem jogo na ala da dama então tentar bloquear ali o avanço do peão de B é uma conquista interessante porque limita um pouco a expansão das pretas nessa ala então o cavalo C6, ele jogou evitou A5, porque agora ele está capturando o peão joguei bis P3 e agora a torre B8 e eu lembro que ele jogou meio rápido ele estava por dentro, pelo menos a teoria básica eu já não sabia bem o que estava fazendo o que ele tinha preparado aqui e ele evitou o A5, se eu trocar em C6 para jogar A5, aí perde o sentido é uma jogada interessante, não é uma jogada ruim mas agora eu tenho o peão de B2 caindo então eu teria que jogar um B3 e posso até tentar jogar um A5, um cavalo A4 normalmente não é bom você ceder o centro assim porque ele fica com o centro muito forte mas eu tenho lá as minhas conquistas também provavelmente o preto está ok depois de D5 aqui se eu tivesse jogado já A5, bispo B6 e cavalo A4 poderia ser interessante, tentando aproveitar a casa de C5 talvez mas aqui acho que não seria o caso eu joguei D2 mesmo, que é um lance normal D7 aqui temos várias opções, bispo D7 é possível eu poderia também jogar sem D2, poderia jogar H3 poderia jogar F4, poderia tirar o rei para H1 tem muitos lances aqui então não tem como a gente parar para analisar tudo e não é uma posição que chega a ser crítica ainda cada jogador está tirando as suas peças e não tem contato por enquanto então eu joguei D2, Dc7 ele tem umas ideias de jogar cavalo E5 e cavalo C4 eventualmente em alguns momentos mas eu joguei Rh1 que é um lance útil sempre sempre que eu quero jogar F4 aqui não sei se é necessário, mas enfim é bem temático nessas posições ele jogou Torre 8 que é um lance normal também vamos reparar que não é tão fácil desenvolver ela da dama ainda tipo B6 é um lance que tem problemas porque eu vou trocar em C6 Dama C6 e agora E5 abriu meu bispo e atacou o cavalo ainda tem cavalo D5, claro mas aqui um lance como não sei Torre D1 Torre D1 e cavalo para o C3 ainda acho que eu troco mesmo e isolei o peão no mínimo não sei, Torre D1 aqui pode ser posso comer em D6 primeiro e isolar o peão enfim e eu jogo contra o peão isolado aqui peões meio fracos aqui também o peão de A6 é um problema porque o bispo do C8 não pode sair tranquilamente cada manhã E2 está de olho então não é recomendado ele fazer isso quando o bispo está em G2 e no caso de bispo D7 que foi o que ele fez no próximo mas não nesse tem uma reação temática aqui que sempre que o bispo D7 ele tem uma ideia não é necessariamente tão boa mas ele quer eventualmente trocar em D4 e quando o bispo toma jogar o bispo para C6 ou até jogar B5 mesmo depois eu troco em D4 vamos fingir que eu jogo sei lá H3 só para ilustrar aqui e bispo C6 é possível que é uma troca normal ou até B5 mesmo e aí troca, troca e o preto está vindo com B4 e de novo aquela coisa que eu falei lá atrás as pretas estão expandindo a lá da dama isso pode ser perigoso o cavalo do C3 ele não quer sair do C3 tanto que até o lance como B4 aqui é possível às vezes é temático isso não sei quem enfraquece o cavalo em C3 mas cria uma fraqueza em B5 esse é um lance visualmente que pode sofrer um pouco de preconceito porque você não quer deixar o cavalo aqui solto e aqui tem E5 na verdade que já ganha o cavalo que ficou solto mas é importante ter a ideia mesmo que aqui também tem E5 eu não estou nem analisando a posição concretamente eu quero só mostrar as ideias E5 aqui parece forte inclusive mas o B4 que imagino que seja ruim por causa de E5 ele é bem interessante a ideia porque o cavalo em C3 agora está bem firme em C3 o cavalo não vai sair dali então ele está atacando o peão de B5 que pode ser uma fraqueza também essa ideia é legal ter em mente muitas vezes não dá certo que nem agora mas é interessante então bispo D7 uma reação normal aqui é puxar o cavalo para B3 porque agora o bispo em D7 fica um pouco estranho o cavalo e o bispo meio que se atrapalham e eu tenho uma ameaça de jogar A5 finalmente fixando ali o ponto de B6 e outra coisa que eu ganho força aqui é jogar G4 e G5 porque o cavalo eu geralmente queria ter a volta aqui em D7 não tem mais por causa do bispo em D7 teria que voltar para E8 que é uma coisa geralmente esquisita então essa é uma ideia importante para ter em mente sempre que bispo D7 o cavalo B3 costuma combinar então ele jogou torre E8 primeiro que é um lance normal essa coluna de E pode abrir em algum momento o bispo vai ficar bem F8 muitas vezes e eu joguei F4 eu tenho uma liberdade que nem eu falei lá atrás a variante com E6 me dá um pouco mais de liberdade eu quero jogar com F4 quero um dia pensar em jogar G4 mas não agora talvez e eu queria jogar o cavalo B3 também para ameaçar o A5 mas aí ele pode jogar B6 e a diferença é que agora o bispo vem para B7 direto esse que é o truquezinho ali por isso que eu espero o bispo D7 primeiro essa é uma malandragem bem temática nessa variante não só nessa variante em várias sicilianas que tem o pior em E6 aqui E6 e D6 então o bispo vem para B7 aqui e é uma casa um pouco mais saudável que o bispo em D7 normalmente por estar na grande diagonal eu joguei F4 e jogou o bispo D7 aqui o salim e aqui bom eu fiz a minha ideia que eu comentei agora há pouco cavalo B3 porque ele está com a ideia de trocar em D4 em algum momento o cavalo B3 é uma ideia bem temática eu quero jogar A5 que eu acho que é um lance bom se ele deixar eu jogar é um lance bom e aqui ele tem duas reações normais cavalo A5 é uma reação que eu esperava não foi o lance que ele fez e aqui eu estou até usando minhas análises que eu fiz na época para me basear um pouco e eu lembro que é importante fazer isso também você joga a partida fazer análise claro fazer análise completa dá bastante trabalho mas o mais importante independente de fazer análise tipo de lances com computador ou sozinho é tentar escrever o que você pensou na época então aqui eu anotei tudo o que eu pensei durante a partida e hoje eu não conseguiria lembrar tudo essa partida faz um ano imagina daqui a 5, 10 anos então é importante anotar as coisas que eu pensei na época para entender o que eu estava pensando por que eu decidi portar o lance por que eu não deixei passar uma chance boa por que eu não estou vendo essas chances será que eu estou sendo muito posicional será que eu estou tentando ver demais os recursos do meu adversário não estou vendo recursos do meu adversário estou ficando com medo de tudo do meu adversário eu tenho um milhão de coisas para diagnosticar não sei alguma coisa que vieram na cabeça só mas o cavalo A5 é o lance que eu imaginava que ele ia fazer e eu lembro que eu considerei o G4 inclusive eu tenho nessa análise aqui porque agora de novo o cavalo A6 não tem aquela volta em D7 e se trocar em B3 o peão toma o G5 está chegando bem aqui está chegando muito bem o G5 ele vai ter que jogar tipo o bispo C6 talvez mas aí G5 cavalo D7 posso pensar em F5 talvez agora não porque estou abrindo um pouco não sei posso até pensar em B4 aqui expandir B4 B5 é o lance curioso ou até H4 mesmo não sei porque o centro não está fechado é tenso o preto sempre pode ter um contrajogo com B5 aqui mas a princípio as pretas tem uma certa limitação para avançar esses peões então é bem confusa a posição sempre porque eu estou vindo com H4 H5 G6 por outro lado o preto está tentando abrir o centro mas eu estou bem colocadinho no centro meu bispo está super bem aqui minhas peças estão bem no centro posso até trazer uma torre para C1 para ficar de olho na dama dele ou até ameaçar um cavalo D5 aqui que é possível por causa da cravada da dama em C7 tinha pensado no lance como G4 aqui e aí cavalo C4 cheguei a considerar G5 cavalo E3 dama E3 e cavalo H5 eu lembro de ter analisado essa posição inclusive é o que eu tenho escrito aqui e aí bispo F3 G6 bispo H5 GH5 e não acho que é tão simples a posição como parece eu lembro que eu gostava na hora quando eu analisei mas F5 não consigo encaixar tão fácil se dama H3 para pegar o peão posso levar vários tipos de contra-jogo diferente não sei B5 D5 pode vir meu ring H1 pode ficar bem aberto é perigosa a posição e mesmo depois de dama H3 e dama H5 não é claro o que eu tenho de ataque eu vou ganhar um peão beleza mas se ele estourar do outro lado aqui pode ser perigoso a posição é bem confusa mesmo e ele depois a partir dele ele me disse que ele estava com medo desse dama H5 e bispo D2 aqui ele falou que era muito forte e porque eu ameacei claro o cavalo D5 incomodando a dama e no caso de bispo C6 que é possível essa é a minha análise porque se dama D8 direto dama C7 dama D8 é bobagem dama C7 eu posso jogar tanto E5 que está meio que ganhando uma peça quer dizer ganhando um peão porque o cavalo não tem pronto sair cavalo D5 seria o único lance mas eu ganho um peão no mínimo se bem que ainda está bem confuso meu rei está super exposto aqui em H1 então cavalo D5 troca, troca, troca e bispo C6 não sei mesmo assim não é tão simples mas essa ideia de bispo D2 inclusive tem as duas ideias cavalo D5 ganha um par de bispo e depois E5 e aí ele citou bispo C6 isso foi a análise dele e aí B4 lembro que ele me falou esse lance B4 então eu comecei a ficar bem impressionado depois da partida claro que ele era um jogador assim muito, muito de cálculo assim um estilo tanto que eu nem tinha sonhado com essa ideia dama A5 e bispo D2 não é um lance muito natural voltar o bispo aqui mas geralmente quem calcula bastante assim que nem está que nem um computador começa a achar esses lances porque você começa a ver sentido nos lances que não são tão naturais por causa do E5 e aí bispo C6 faz sentido para dar a casa de D7 para o cavalo esse cavalo D5 acho que dama D8 mesmo e eu estaria feliz com o par de bispos aqui embora não é tão simples a posição não é tão simples para trabalhar essa parte de bispo mas eu acho que o branco está melhor de qualquer jeito então eu estaria feliz com o bispo D2 de qualquer jeito eu não vi isso na partida mesmo achei legal esse B4 que ele sugeriu aqui e se dama sai B5 e depois E5 e começa a empurrar as peças para trás você viu que esse B4 eu já falei umas 3 vezes hoje e é uma ideia que eu aposto que é desconhecida para muita gente porque é uma ideia que não é natural e a gente não vê nas partidas quase o branco jogando B4 na siciliana geralmente o branco joga na lá do rei mas é importante sempre conhecer todas as ideias para não ter preconceito e se dama para o B4 acho que cavalo D5 prendia a dama era uma coisa assim e depois bispo P3 enfim a dama não vai conseguir escapar porque ela não consegue voltar para A5 ou B6 então ela vai ter que ficar em D4 e aí teria que analisar também mas é muito perigoso dama D4 bispo P3 então cavalo B3 eu joguei muito mais no conceito aqui do que toda essa análise que ele tinha feito eu joguei cavalo B3 porque eu sei que é um lance temático então eu sei que normalmente nessas posições esse lance é bom por isso que é muito importante eu sou muito cansativo para falar disso mas é muito importante conhecer padrões de partidas conhecer partidas variadas em diferentes aberturas diferentes jogadores jogadores de diferentes estilos para você ter muitos padrões então se eu bati o olho aqui cavalo B3 eu já sei que é jogável a ideia é boa teria que calcular se cavalar A5 aí entra outra coisa em jogo que é a questão do cálculo direto o que fazer contra cavalo A5 aí não sei nas partidas que eu tinha em mente às vezes o branco troca às vezes até puxa o cavalo para D2 mas esse padrão eu nunca tinha visto de trocar e bispo D2 e de repente eu tenho essas ameaças de E5 e B4 então cada posição é uma posição diferente mas enfim ele jogou o cavalo B4 que é um lance curioso que eu achei que não era bom porque permite o A5 que era a minha ideia eu quero entrar com o bispo B6 aqui ele jogou a torre BC8 que é bem lógico a torre já não está fazendo tanta coisa ali em B8 e B5 está controlado por enquanto e no caso de bispo B6 agora ele tem tanto dama B8 que eu acho que é um pouco passivo mas dama C4 é o lance que eu venho a... é por isso que eu não joguei isso para o B6 eu não gostava muito do dama C4 e eu lembro que eu analisei dama D2 que é o que eu tenho colocado aqui na minha análise e eu não sabia bem como seguir aqui porque o cavalo B4 dele está bem colocado mas está solto a dama dele está muito bem mas meus cavalos seguram todo o contra-jogo dele só que eu não sei qual é o meu próximo lance também meus cavalos não podem sair eu posso tentar tirar minha torre e puxar isso para F1 para tentar perseguir essa dama mas a dama pode ir para C6 também estranho e todas as posições eu coloquei no computador depois ele dizia como equilibrado assim, confuso que vai acabar ganhando vai ser o melhor jogador no fim que um dos lados está melhor o branco acho que sempre tem alguma vantagem por ter um pouco mais de espaço mas o preto sempre tem muito contra-jogo e eu lembro que ele me falou dama D1 aqui depois da partida o Salem para puxar o cavalo para D2 eu não vi essa ideia para tentar prender a dama aí ele falou E5 não sei se ele chegou a falar isso ou se é a análise do computador não lembro agora cavalo D2 esse E5 não sei nem para que que é esse E5 ah não é para poder voltar a dama para C6 e não ter o E5 e porque se eu jogo F5 aqui as pretas tem toda a possibilidade de jogar D5 em algum momento não agora mas em algum momento torre a 4 prendendo o cavalo e aí D5 e bom uma posição super maluca aqui não sei nem o que está acontecendo precisaria de meia hora para calcular só essa posição aqui isso é uma análise que eu tinha feito antes vocês viram como a análise do computador pode ser realmente zero instrutiva se a gente só passa sem pensar mas tem que olhar como acaba para tentar entender qual que são as ideias mas acho que ele me falou isso também meu adversário te mostrou essa análise que era jogar o E5 e depois puxar a dama para C6 então ele falou que estava com medo disso também mas eu joguei 2C1 mesmo eu não vi essa dama D1 não pensei na ideia de cavalo D2 tentar prender a dama ali 2C1 e aí dama B8 ele jogou direto não jogou o dama C4 e o dama B8 na verdade ele tem uma outra ideia aqui ele sempre tem uma ideia bem típica também na Siciliana sacrificar a torre aqui em C3 então eventualmente quando ele come aqui em C3 peão toma ele tem um cavalo A2 opa ele tem um cavalo A2 aqui depois então sacrifica em C3 peão toma cavalo A2 porque a torre tem que sair aí come em C3 já pegou o segundo peão já pegou um peão e tem um peão de E4 que é uma fraqueza também então por exemplo H3 de novo só para mostrar a ideia isso aqui parece ser perigoso porque a minha sorra recupera a qualidade com a estrutura muito melhor então eu tenho que tirar a torre vamos dizer assim sei lá vamos tirar para A1 por exemplo cavalo C3 lá e tem uns golpes assim rolando porque olha o meu rei H1 ali exposto e aí se eu comer a de dama aqui em E4 bispo C6 e as pretas ganham a dama e aqui se eu não capturar em E4 eu já ganhei dois peões pela qualidade está vindo bispo C6 está vindo um D5 o branco está todo estourado sem contar que está caindo em G3 também então no momento que ele jogou a dama B8 ele está de olho em torre para o C3 eu lembro que eu estava querendo jogar G4 aqui isso é a minha análise da época eu estava com medo de D5 mas eu lembro que torre para o C3 eu analisei eu achei que ele que eu comia cavalo A2 G5 e eu esqueci que ele pode comer em C3 aqui e quando eu tiro a dama ele come em E4 a mesma ideia que eu mostrei agora há pouco ficar cravada no rei de H1 porque na análise que eu fiz se cavalo para o C1 que é o lance mais lógico capturar a torre não o P1 mas aí eu jogo a torre para o C1 e o cavalo está preso isso foi a ideia que eu vi que eu fiquei até feliz de ter visto porque o cavalo não tem para onde sair está tudo controlado as saídas do cavalo e no caso de bispo B5 é C4 porque contra-ataca o bispo e agora duas peças atacadas eu fico uma peça a mais estrutura está quebrada mas é uma peça a mais o branco está ali a ganho mas aqui eu esqueci do cavalo para o C3 por sorte eu achei que D5 era muito bom para ele já então eu desisti do G4 por outro motivo mas o G4 para o C3 eu achei que era bom para mim mas isso aqui é acho que é muito ruim para o branco inclusive então isso é lance candidatos tem que tomar muito cuidado porque G5 eu achei que eu tinha encontrado uma ideia muito bonita porque eu deixo o cavalo preto só que aí ele captura o peão do C3 ele não quer comer a torre necessariamente e quando dama D3 cavalo E4 tem que ser outro cavalo agora porque senão cai em F6 e aí bispo C6 está vindo e de novo D5 está vindo e não sei parece problemático para as pretas teria que só ver bispo D4 aqui mas aí eu jogo ignoro eu jogo 2 C8 mesmo ou dama C7 porque o cavalinho E4 segue não podendo ser capturado por causa da cravada na dama e se bispo C3 cavalo C3 está lindo aqui para as pretas assim tem jogo é claro já são dois pontos pela qualidade e estrutura toda estourada aqui o preto está bem segurinho ali é só questão de tirar um pouco as peças aos pouquinhos jogar um D5 aqui colocar o bispo para jogar parece bem preferível para as pretas isso então depois de dama B8 eu joguei dama D2 para ficar de olho no sacrifício agora estou em C3 que ele não jogou ele jogou 2 C4 eu capturo de pião mesmo e aí cavalo A2 eu jogo sei lá torre A1 e ganho agora o cavalo está realmente preso esse cavalo não tem mais nenhuma rasteira aqui então ele jogou 2 C4 bispo B6 e aqui eu gastei muito tempo porque a poção é muito difícil eu tenho muito lance e ele tem muito lance ele tem E5 D5 eu estou fazendo um resumo do resumo do resumo aquilo que eu pensei porque é muito muito confuso a posição essas cilianas são muito dinâmicas sempre não é uma estrutura de piões estática não é uma estrutura de piões paradinha que é fácil de avaliar só fica de olho nas pés aqui você tem que ficar de olho em muitos avanços de piões D5 E5 eu tenho que ver se eu posso jogar G4 o tempo inteiro esse cavalo em B4 está meio caindo mas como é que eu aproveito também é bem confuso a posição mesmo ele jogou torre C4 para dobrar na coluna de um jeito meio exótico mas a torre está curiosamente bem C4 que eu não tenho como atacar essa torre bispo B6 torre C8 ele dobrou e aqui eu joguei o nosso cavalo D4 que eu achava que era natural para trazer o cavalo para o centro e não sabia bem o que fazer aqui na verdade eu quero jogar cavalo D4 e eventualmente puxar o cavalo para E2 e jogar B3 um dia porque a torre dele em C4 pode ficar realmente estranha mas eu não consigo jogar B3 meu cavalo em C3 está caindo então eu teria que tirar o cavalo de B3 defender o cavalo de C3 com outro cavalo em E2 e depois preparar B3 também não parece simples E5 eu não estou conseguindo fazer nunca porque está controlado F5 esse tipo de lance eu acho que não costuma ser grande coisa ele pode até capturar espião muitas vezes e pode ficar parado não saber o que eu conquistava com F5 na verdade acho que nada mas é um lance possível também porque se tomar aqui talvez eu tenha o bispo G2 abre e o bispo de B7 pode ser um problema e aí D5 talvez sacrificando nem sei mas eu ganhei uma casa aqui em D4 firme também para o meu cavalo não sei torre 1 agora é uma possibilidade também se bem que está vindo um D4 aqui em algum momento agora não agora não tá pois é bem confusa a posição E5 pode ser também eu só teria medo de levar um G4 e G5 mas parece bem difícil de acontecer porque nem o G4 pode ser apoiado no momento pois é talvez é F5 mas eu não gostava dessa ideia eu queria manter a opção de jogar até o E5 minha sugestão aqui era torre CD1 que eu acabei não jogando para evitar bispo D8 que eu não percebi que era uma ideia boa para ele também eu nem sei se é uma ideia tão boa na verdade mas era interessante ele tentar evitar o bispo D8 porque aqui eu acho que ele não tem uma ideia muito clara como seguir que se ele jogar E5 eu tenho muitas opções eu posso até trocar e está caindo o bispo em D7 eu acho eu posso trocar trocar e torre por F6 aqui depois cai o bispo em D7 e D5 ele não está podendo o cavalo não consegue pular para nenhuma casa em B4 a torre não está fazendo nada também assim a torre não tem outro lance para fazer aqui eu pensava sempre em ele tirar o bispo e o cavalo do D7 para incomodar meu bispo mas aí eu faço qualquer outro lance e puxo o bispo para G1 para o fim do mundo não é uma conquista tão grande para ele também liberar esse peão de B porque eu posso me preparar alguma coisa na lada do rei enquanto isso esse era um lance legal torre CD1 mas não pensei era um lance profilático evitando o bispo D8 G cavalo D4 acho que precisava melhorar esse cavalo também bispo D8 não vi que isso era incômodo eu troquei em D8 bispo de torre D8 e agora está vindo um E5 aqui que pode ser uma ideia interessante para ele porque o peão de E4 ele pode quer dizer tem que ver o que eu vou fazer com o meu cavalo quando vier E5 mas ele está bem a casa de D5 está bem controlada que é a questão ele pode jogar E5 quando a casa de D5 estiver bem controlada ele pode vir com o dama C7 atacando o peão de A5 pode triplicar na coluna C agora ele ganhou uma certa liberdade na lada da dama no momento que eu perdi o bispo de B6 então o bispo D8 era uma ideia que eu tinha que ter tentado evitar eu acho com o torre CD1 por outro lado o torre CD1 que eu recomendei ali atrás eu tenho problemas em C2 para sempre agora o cavalo C3 não pode sair de jeito nenhum mas faz parte o cavalo C3 não pretende sair tão cedo daí mesmo tem que ver se ele pode jogar um D5 em algum momento mas acho que não eu jogo simplesmente E5 se ele jogar E5 eu fecho bom eu joguei o cavalo D4 bispo D8 trocou trocou eu puxei o cavalo para E2 que era uma ideia que eu queria fazer faz tempo tentar mexer um peão de B e de C porque eu não estava conseguindo mexer na lada do rei e eu achei que eu precisava fazer alguma coisa desse lado então eu joguei cavalo C2 com a ideia de B3 para expulsar esse cavalo para expulsar a torre e claro começa a não ganhar agora que se a torre sair cai o cavalo em B4 se E5 por exemplo acho que B3 ganha pelo menos um peão porque vai sair a torre eu vou comer o cavalo vou retomar o adequado depois então o cavalo E2 cavalo C6 ele jogou que é um lance bom achei que eu estava muito bem aqui mas não é tão bem como eu achava não eu joguei B3 torre C5 e C4 eu estava feliz com essa posição por que? porque se ele jogar a torre por A5 primeiro que eu estou ameaçando qualquer dia eu quero jogar B4 ganhando a torre dele aqui então ele está presa eu não joguei direto porque ele simplesmente volta e agora eu tenho problemas acabei de enfraquecer sendo bastante aqui e C3 não parece que certo pode vir com E5 agora o peão de E4 está caindo torre em C4 está bem d3 acho que não vai dar tempo torre por D4 está rolando não vai dar certo então eu joguei C4 e eu estou com a ideia de jogar B4 se torre por A5 ganhando o peão e o cavalo por C6 eu ganho porque eu troco o cavalo depois eu vou comer a torre aqui em A5 e se cavalo por A5 sabe que eu não lembro o que eu ia fazer acho que B4 mesmo B4 torre por C4 eu ganho o cavalo cavalo por C4 e aqui um lance de dama qualquer deve ganhar certo medo de levar um um golpe mas dama 2 acho que está bom e a torre tem que sair eu capturo o cavalo em C4 estou com 2 peões pela peça mas está bom para o branco está relativamente controladinho ali o centro perdeu só 2 peões está bom pela peça tem que sair a torre e cai o cavalo em C4 ia começar no B4 então ele trocou aqui em D4 trocou para dar um arzinho para a torre mas agora estou vindo com B4 de novo estou vindo com B4 e posso eventualmente começar a pensar em um E5 agora B4 dama E3 E5 não sei eu estou começando a ganhar espaço na dama que era uma coisa interessante e ele jogou E5 aqui uma das armadilhas que eu tinha preparado aqui para ele era C-Dama C7 que parece um lance normal porque ameaça comem A5 de torre fica de olho no peão do C4 mas aí eu jogo B4 que é um lance legal torre C4 torre C4 dama C4 torre C1 e eu prendo a dama dele tipo no meio do tabuleiro assim ia ser muito legal torre C1 ganhando a dama não tem para onde ir então depois de dama C7 B4 ele teria que jogar torre H5 e aí bispo F3 torre H6 e bom segue o jogo mas a torre dele está muito errada ali né não tem nenhum ataque sério em H2 e sei lá vou tentar abrir a lada da dama de alguma maneira deve estar bem melhor mas ele não caiu nessa armadilha ele jogou E5 joguei B4 reforçando ali a estrutura torre C7 e cavalo F5 e assim né é que tem realmente muitas coisas para avaliar aqui muitas mudanças de estrutura né muitas dúvidas mas eu tinha pensado nisso antes e eu achei que isso era mais ou menos perigoso para ele deixar o cavalo entrar em F5 né porque claro ele vai ter que capturar o cavalo né que nem ele fez mas achei que o bispo G2 era muito forte e o peão de B7 era muito fraco né em muitos finais esse peão é um problema sério porque o B7 e a C está caindo junto né se um dia o bispo conseguir entrar lá e aí passou a ter um caráter um pouco mais aberto claro é por outro lado ele tem um centro forte né e porque se ele trocasse em F4 aqui eu acho que eu estou bem confortável né até torre F4 pode ser torre D4 depois né meu rei está bem mais exposto que o dele e tem muitas combinações de dama e cavalo começa a me atacar né se ele conseguir ativar as peças que é bem perigoso pra mim estou com a primeira fileira meio fraca também enfim talvez dama F4 fosse melhor não sei mas de maneira geral achei que eu podia estar bem aqui até depois que trocou em F5 ali porque muitas vezes o medo que dá na Ciliana é você ficar com o espião em E4 e o bispo de casa branca aqui atrás né então no momento que eu joguei cavalo F5 começam sei lá coisas aqui ele tem que capturar B por F5 e eu estava sabia que eu estava com os peças muito avançados também podia ser um problema isso mas ele jogou E4 que era o lance crítico esse é o lance o único lance que eu tinha ficado na dúvida na verdade que era E4 direto mas pro conceito eu achei que não era pra ser um problema sério pra mim o E4 mas na verdade é o lance mais crítico mesmo porque com o outro lance eu tenho uma posição mais ou menos tranquila eu acho se ele trocar em F4 se ele deixar assim né mas ele jogou E4 a ideia do E4 é que ele está matando meu bispo só que claro o peão em E4 pode ser alvo de ataque mas compensação eu tenho um peão em C4 que pode ser atacado a qualquer momento também né e tem outras coisas no centro acontecendo ele pode jogar um D5 que está na cara da minha dama também né e de novo meu rei está muito mais exposto que o dele isso vai fazer uma enorme diferença mais pra frente e aqui eu joguei um lance que eu achei que era natural mas é mas foi fraco e aqui eu estou começando a ficar com pouco tempo já ele tinha mais tempo que eu eu joguei torre 1 parece meio natural e eu pensei que se ele jogasse tipo torre 8 assim eu podia pensar em jogar G4 cavalo G4 bispo P4 e estourou minha estrutura mas o bispo fica muito forte mesmo nessa diagonal e ele vai voltar cavalo pra F6 provavelmente né e não sei bispo F3 mesmo pode ser e sei lá tem problemas aqui aqui né se começar a ter muitas trocas ali o peão de B7 cair em alguns finais é bem perigoso pra ele cavalo em F6 ele está limitado também então isso aqui eu achava mais ou menos jogável pra mim só que ele não joga torre 8 ele joga D5 e aí quando troca troca a questão ele cria uma iniciativa muito forte aqui no centro e ele consegue meio que sustentar o peão dele de G4 por temas táticos e ele tem entrado na coluna D também agora e meu rei vai dar problema você vai ver que vai dar problema no meu rei meu peão de B4 pode ser uma fraqueza aqui eu não vou ter tempo pra conseguir ameaçar esse peão tranquilamente agora vamos voltar então o que eu devia ter feito no momento do E4 tem um lance bem instrutivo aqui que eu cheguei a pensar que é uma ideia até que eu mostrei agora há pouco mas eu achei que torre não era tão natural e simples mas eu tinha que jogar G4 aqui era um lance urgente aqui mesmo a posição pedia pra jogar G4 porque eu quero jogar G5 um rolo compressor na lá do rei então ele é meio obrigado a capturar em G4 bispo E4 e se cavalo F6 eu volto pra F3 eu acho que a posição pode ser bem perigosa pras pretas isso também tipo, sei lá cavalo F6 bispo F3 dama C8 por exemplo tocando nos dois peões aqui eu posso jogar um dama D3 dama D3 pode vir D5 mesmo assim tem tanto lance interessante aqui eu acho até torre G1 pode ser torre G1 e torre G5 pode ser também aí vai ter um cavalo E4 mas é possível também dama D4 torre G1 é possível também mesmo esse dama D3 e no caso de D5 eu não quero que chegue esse D5 porque eu não quero que nem o peão E4 eu não quero que fique esse peão matando meu bispo ali vou ter que jogar C5 não é o que eu queria mas acho que tá bom também porque agora eu tenho uma maioria muito perigosa em vários finais aqui eu posso jogar um C6 em algum momento quebrar essa estrutura aqui e eu posso jogar um torre 1 torre 5 dobrar aqui na coluna torre G1 é possível também enquanto ele não conseguir entrar na coluna E aqui antes que eu acho que eu tô bem né talvez ele possa jogar torre E7 e aí torre E1 né uma coisa assim teria que ver um cavalo E4 que pode ser bem chato aqui né porque ele come de peão quando eu capturar em E4 né teria que ver um cavalo E4 que pode ser bem chato aqui e C6 agora acho que ele simplesmente come né opa é mas strategicamente falando eu não tinha eu não tinha julgado que era problemático isso eu só achei que não tinha pressa pra fazer o G4 né eu falei que eu podia tentar jogar torre 1 de repente jogar um H3 G4 né mas isso é muito muito utópico né eu quero jogar esse fazer ele defender o peão depois jogar H3 G4 G5 ganhar o peão não dá tempo de fazer tudo isso né por isso que esse senso dinâmico assim a gente cria vendo partidas mesmo e fazendo exercícios de tática né porque senão a gente fica só na ideia né estrategicamente falando eu quero avançar meu peão de G expulsar o cavalo e pressionar aqui mas tem muita coisa acontecendo dinâmica né antes disso então G4 aqui mesmo cavalo toma bis P4 tem uma análise aqui torre 8 que tinha analisado na época bispo D5 né conquistando uma casa bem ameaçadora ali cavalo E3 torre G1 e agora né inclusive esse torre 8 e cavalo E3 é loucura né uma linha do computador só mais acho que qualquer ser humano voltaria o cavalo para F6 correndo é inclusive acabei de ter uma ideia ali que eu já vou mostrar agora que eu pensei no torre G1 antes mas enfim cavalo para F5 dama D3 e a posição aqui é muito muito perigosa para as pretas né tem temas em F7 no cavalo ali né não pode G6 está caindo o cavalo está vindo um torre G5 dobrando em G também tipo se der uma C8 por exemplo acho que torre G5 mesmo e se G6 não sei dobra talvez aqui e se rei H8 posso pensar em check já em C3 e sei lá mas eu não estou indo para o G6 em algum momento em algum momento ainda não né mas tem umas ideias assim rei H8 ainda não sei bem como é que segue o ataque para ser sincero dama C3 check ele tem que voltar posso voltar e é enfim não sei rei H8 lá né aqui eu posso pensar em torre G6 mas acho que não dá certo ainda torre G6 come torre G6 né mas é rei H7 mesmo é aí torre G6 eu não sei enfim torre G5 talvez ganhe não acho que não bom mas tem bastante risco aqui de qualquer jeito né estava até pensando agora aqui eu sugeri cavalo F6 direto né falei bispo F3 no instinto né mas torre G1 talvez funcione aqui porque dama G2 é uma ameaça duríssima aqui porque se ele tiver que jogar G6 aqui eu estou estourando o rei dele né com meu pio em F5 esse cavalo por E4 dama G2 e tem que jogar G6 não estou vendo outra né mate em G7 ali F6 é muito feio se bem que F6 talvez não abra tanto o rei né mas enfim eu posso trocar agora nessa posição aqui o branco está chegando antes tem nada a menos né tem que ficar vigiando um torre por G6 aqui e se chegar F5 acabou para chegar na hora né então o preto vai ter que tentar um contra jogo rápido aqui mas o branco só tem a diagonal aqui para cuidar né e o peão de B7 pode ser um problema em vários finais também essa fixada ali em B7 eu já falei muitas vezes que era perigosa então não sei G4 aqui né eu tinha que ativar meu bispo aqui faltou um senso dinâmico para avaliar isso eu joguei torre 1 foi um lance muito lento não foi um lance certo e agora ele veio com D5 então trocou trocou inclusive esse foi outro lance que meu adversário sugeriu G4 então essas coisas dinâmicas assim ele claramente estava bem ligado o tempo inteiro e agora eu não consigo atacar o peão de G4 em tempo né a gente vai ver que ele vai defender isso e eu vou ter problemas porque ele está entrando na coluna D também joguei dame 3 dame 2 era melhor na verdade era mais harmônico para não ficar levando torre D3 mas eu achei que era bom provocar torre D3 não sei aqui de novo é muito confusa a posição jogou torre 7 e agora ele consegue manter o peão e agora G4 eu não consigo né porque ele vai capturar e eu não estou conseguindo capturar o peão de G4 está vindo com dama D6 ele vai jogar tipo um H6 para né esquecer do rei dele ali dama D6 torre D3 e o peão de E vai andando e eu não consigo lidar com isso não é muito aberta a posição peão passado central assim com peças pesadas é muito perigoso isso é uma regra importante tá peão passado central andando assim com muitas peças pesadas em jogo é muito muito perigoso mesmo porque você tem que começar a alugar suas peças grandes para defender e nisso você vai perdendo espaço enfim vai permitindo outras invasões eu joguei torre C5 não sei se é bom trocar uma parte de torre também tentar trocar ele voltou talvez fosse bom porque ele voltou né eu joguei H3 para tentar jogar G4 tinha torre D3 aqui de novo né H5 torre C1 você não está conseguindo imaginar o que fazer exatamente aqui né porque eu estou meio sem plano meu bispo não joga e ele está devagar é é muito ruim essa sensação quando seu adversário vai começar a montar aos pouquinhos né você está vindo com Dama D6 pode vir um Dama D3 ele pode vir com torre D3 e Dama D6 mesmo e você tem que ficar esperando né porque se eu tirar a Dama pode vir um E3 em algum momento né talvez Dama B3 aqui não sei mas parece muito perigoso né se eu tirar a Dama pode vir um H4 aqui né e aí Dama para F4 depois e agora ó 20 lances depois começa a sentir a fraqueza do meu Rei então para jogar desse jeito para jogar com esse Rei fraco desse jeito você tem que jogar tem que ter um senso dinâmico muito bom porque senão em algumas posições se eu jogar lento que nem eu acabei fazendo eu não vou ter problemas mas eu joguei 2 C1 dobrei não sei se é legal tirar a torre da da frente do espião ele jogou o Rei H7 tentando tirar o Rei dos Temas na verdade eu joguei 2 C1 para meio que prender a torre dele aqui em D8 para ter o 2 C8 mas é uma ideia bem superficial porque ele pode jogar o Rei H7 principalmente acabou a minha ideia e minha torre não sei se está bem em C1 as posições são muito mais difíceis de avaliar dá para perceber isso de padronizar os pensamentos tudo muito concreto muito direto não dá para pensar só em estrutura de peões e sei lá uma coisa que é importante reparar que é a segurança dos Reis vai fazer diferença e aqui eu tenho um minuto esse que é o momento crítico ele tem 25 nesse momento e eu tenho um minuto apenas nesse torneio não tinha meia hora no lance 40 então estamos no lance 33 agora e eu não vou ter nenhum acréscimo mais de meia hora então eu vou ter que jogar a parte inteira no acréscimo dos 30 segundos para o lance já estou apurado faz tempo mas eu lembro que isso eu anotei no texto aqui então eu tenho um minuto e ele tem 25 eu não sabia exatamente o que fazer nesse momento porque minhas ideias acabaram e ele está vindo com torre D3 em algum momento depois dama D6 e vai avançar o peão de E e ver esse peão de E esse peão vai fazer dama inclusive meu peão de F5 é ruim aqui no sentido que ele ajuda o rei preto o rei fica super seguro em H7 se tivesse uma diagonal aberta aqui poderia ter mais facilidade de eu ter algum cheque não sei aqui eu não consigo chegar nem perto do rei dele então eu fui G4 com um minuto eu achei que era a minha única chance foi uma tentativa boa eu sabia que tinha cara de ser um lance catastrófico para mim mas eu tinha que tentar e eu vi que assim eu vi que faz algum sentido não é que também qualquer lance absurdo você tem que tentar para tentar virar a partida não eu vi que fazia algum sentido e poderia colocar alguma pressão nele então o que eu analisei aqui eu quero jogar G5 claro quero desalojar esse cavalo dele daí que depois G5 pode vir G6 também e realmente eu começo a abrir o rei dele no caso dele capturar o peão que é um lance meio fora de cogitação lá H por G4 G5 está vindo dama H3 está vindo esse cavalo G4 por exemplo eu tenho muitos lances que ele jamais pararia para considerar aqui então tipo imagino que dama H3 cheque tem que ser essa é o cavalo e o rei então cavalo H6 única e aqui um lance tipo F6 e essa é a torre G por F6 e sei lá torre H5 aqui tem cara que ganha não é tão simples nem que tenha dama por F4 mas aqui já está um sonho para mim porque eu já estou conseguindo aprontar um monte de coisa que eu não conseguia nada antes já consegui abrir o rei dele dama F4 olha que virada de mesa já eu já ativei todas as minhas peças todas agora todas as minhas peças estão participando do ataque isso em questão de três lances você viu como um lance descuidado já muda a posição tem dama D2 ainda mas acho que torre F6 ganha acho ele tem uns cheques aqui mas não tem nada eu jogo RH2 e não tem nada dama C1 não tem nada dama C1 dama C7 pode ser é talvez ele tenha um cheque dama C1 e dama C7 ainda mas dama C1 SPF1 pronto vai ganhar vai ganhar H6 daí ele não vai trocar em G4 só me ajuda isso se cavalo D5 que é uma coisa que eu pensei na hora porque é claro atacar a dama e tá caindo o peão de F4 aqui torre para o D5 torre para o D5 F6 isso eu vi eu vi assim eu tinha um minuto eu vi que fazia sentido a ideia e vamos tem que tentar não tem jeito não é que viu tinha certeza que funcionava não mesmo porque não é claro mas eu vi que tinha ideias assim e é uma tentativa não é ideia ficar com um minuto mas eu achei que podia colocar algum tipo de pressão nele porque agora ele tem que capturar o peão bis P4 cheque é ele pode tirar o rei tanto rei G7 ou rei H8 rei não rei H8 eu achei que podia dar problema com a GF5 e a dama entra ali mas eu já pensava em rei G7 eu acho e aqui eu não posso com a minha torre que tá caindo a minha dama mas aqui eu pensei em várias danças interessantes tipo torre G1 por exemplo e eu tomei essa no G por H5 cheque depois dama G3 ele não pode comer em G4 porque eu já entro com a torre e depois com a dama e se H4 G5 vão abrindo a posição CF por G5 dama C3 cheque então assim as vezes não vai ter os golpes mas se você tá numa posição muito passiva é natural você tentar alguma coisa assim e agora vai surgindo ó dama C3 ganha a torre já né porque que surgiu porque o rei dele começou a ficar mais exposto então os temas vão surgindo eventualmente e se ele tirar a torre aqui de D5 eu jogo G por H5 cheque depois dama G3 e no mínimo tem muito jogo aqui né no mínimo tá complicado não tem como ele esconder o rei dele numa casa muito ideal né é então isso aqui era bem perigoso também se jogasse cavalo D5 né foi o que ele pensou também mas ele jogou o lance mais lógico de todos que é a torre D3 porque ele finalmente expulsa a minha dama de E3 né vai avançar o peão de E e eu joguei dama F2 que é meio necessário porque eu tenho que controlar o peão de F4 dama em F4 tá entrando com força né de novo se HG é HG né eu tenho até dama H4 que já ganha na hora né porque ele tem que sair acho que vai espirrar de novo não 2 alarme falso 2 C8 ganha a dama né não tinha como a dama escapar não tinha como reescapar né então H para o G4 é sempre uma loucura para ele não quer fazer isso eu tomei essa no G5 de novo né porque vai incomodar então ele tem que jogar E3 e essa foi o lance que eu tinha visto dama em G3 é um lance bem legal esse lance que eu fiquei muito orgulhoso acho que eu fiquei mais orgulhoso do torneio inteiro quando eu joguei aqui o G4 né claro joguei meio em consequência porque eu senti que a opção tava muito ruim já mas eu vi dama F2 e E3 dama G3 e eu tome essa no G5 né e G5 agora tá vindo com G6 eu tô dando mate nele agora né G5 G6 eu como de dama depois 2 C8 tá vindo com mate e se E2 que é o que eu pensei que é um lance bem direto né dama pro D3 eu 1 dama torre por torre por re H2 dama F4 e curiosamente não tá claro aqui porque ele não tem como ganhar minha dama né não tem nenhum cheque torre H1 não funciona e ó que curioso se ele trocar as damas eu tô melhor aqui por causa do P1 de B7 é um lance que eu falei ó faz 20 lances faz meia hora que eu falei desse tema mas se você consegue controlar a posição os temas estratégicos eles se sobressaem só que muitas vezes a dinâmica ganha né a tática ganha da estratégia muitas vezes mas se eu conseguir me defender eu tenho alguma coisa pra me orgulhar no final talvez esteja igual ainda por causa de cavalo E4 mas meu rei tá melhor aí né eu troco 2 C7 sei lá ou B5 primeiro não sei mas enfim na pior vai empatar aqui né e tem jogo ainda depois de dama F4 e dama G3 não tem que trocar as damas mas é o tipo de varante que eu olhei e falei vixe tá por um fio mas tá dando certo então eu vou jogar né então foi o máximo que eu vi eu parei aqui minha análise lá atrás eu joguei G4 vi que tinha essa manobrinha do dama G3 e vi que E2 não funcionava então eu achei que era suficiente pra jogar ele jogou o fim no dama D6 aqui trouxe a dama pro jogo tá ameaçando E2 agora porque defendeu a torre né só que a loucura é é que ele tinha um minuto aqui também então eu eu tinha um ele tinha 25 ele gastou até um minuto porque ele não tava conseguindo ver com clareza como jogar como ganhar nessa posição né e eu eu tinha eu eu entendia ele eu entendia porque ele tava pensando tanto porque é impossível não tá ganho nessa posição né depois ele jogou o E3 meio rápido acho da minha F2 acho que jogou o E3 meio rápido também e aqui ele jogou a dama D6 né é só uma dúvida aqui que eu fiquei se E2 lá troca se ele jogasse H por G primeiro aqui ah daí dama G3 acho isso acho que eu tinha visto também será que era isso? acho que era porque se HG agora é dama F4 é mais é mais perigoso né porque tá caindo em G4 com cheque depois se eu jogar esse né acho que dama G3 aqui ataca a torre e defende o peão e defende aqui sei lá e o dama H4 tá vindo né não sei então aqui quando eu joguei dama G3 ele jogou dama D6 ele tinha um minuto aqui ele gastou 25 minutos nessa posição então deu muito certo a minha tentativa mesmo que eu perdesse aqui deu muito certo porque botou uma pressão enorme nele ele tava inconformado que ele não via como ganhar né eu joguei G5 na hora sem pensar né porque era a minha única ideia né e aqui foi o único momento que ele podia ganhar de verdade ele podia jogar E2 aqui G6 cheque era o lance que ele ficou com medo que era toda a ideia que eu mostrei lá atrás na rei H6 leva mate em G5 finalmente meus peões servem pra alguma coisa mas aí ele joga rei G8 aqui que é o lance mais correto acho que não sei nem porque rei H8 não dá mas também dê talvez dê também e se torre C8 cheque ele simplesmente joga a torre 8 e acho que até de cavalo melhor né não é mas aí G por F7 não não é pode dar problema torre 8 mesmo mas aqui não é tão simples ainda troca troca ah não é simples sim né ou será que não é é porque tem um toma aqui rei F7 achei que era mais confusa a variante achei que era mais simples aliás que agora também assina a dama e tá vindo torre D1 cheque aqui né que é muito chato coroando né esse dama é G6 eu troco as damas peão toma rei G6 não é bom porque perde a torre né bispo E4 nunca é tarde pra levar um golpe mas aqui eu jogo esse e as pretas ganham né que bizarro não tem como evitar a coroação não tem né porque torre D1 é imparável não quer dizer quer dizer do jeito seria bispo F3 torre toma e rei G2 perdeu né e porque esse torre é 1 aqui torre D1 né e tá cravado não tem como eu não lembro dessa análise ah não então era muito mais difícil do que eu achava porque eu lembro que eu passei no computador depois e quer dizer eu sabia que era difícil claro mas eu achei que ganhava meio direto mas aqui não é tão simples ainda né porque esse cavalo é 8 peão toma tem que comer de rei também ganha né porque dama G6 mesma coisa né eu troco troco e ref6 né e não tem como evitar a torre D1 é e tomar cena dama aqui não tem jeito tô jogando E1 e torre D1 tá coroando tudo né que coisa então aqui é o único momento que ele tinha pra ganhar só que ele tava totalmente atordoado já depois de G5 ele jogou cavalo E4 pra tentar defender o cheque em G6 com a dama né que se G6 agora ele come tudo né come de dama agora eu comi em E4 torre E4 e aqui eu vi dama F3 nossa aqui eu fiquei tão empolgado ali porque eu tinha visto depois que ele jogou cavalo E4 eu comi e comi e vi dama F3 porque agora eu ameaço a torre em E4 ameaço o peão de H5 com cheque depois torre C8 vai ser tipo mate e eu defendi o cheque em D1 também eu fiz tudo ao mesmo tempo e é que eu me empolguei muito porque eu senti que ele perdeu totalmente o controle da posição né porque ele tinha 25 minutos uma posição muito melhor e aí ele gastou até 1 minuto e jogou o cavalo E4 ele jogou meio sem calcular né porque ele não viu nada como ganhava jogou o cavalo E4 ali no calor da partida e nem sonhou com o dama F3 né porque aqui é um lance lento é um lance difícil de ver né porque ele achou bom defende G6 tomei assando torre D1 tomei assando E2 ganhei né só que dama F3 defende tudo isso ao mesmo tempo né porque evita o E2 evita torre D1 né agora tá caindo ali tá caindo aí e eu começo a ter ameaças também né falei pronto vou ganhar né aí ele jogou torre E8 única né porque agora eu não tenho entrada em C8 dá um para H5 cheque rei G8 e é que eu tava muito empolgado né afinal só que eu vou ganhar essa partida né que eu tinha 1 minuto ele tinha 25 e aquela posição que vocês viram toda errada né e deu certo o G4 né bom ele defendeu o torre C8 e aqui eu joguei G6 falei vou ganhar agora tomei assando G por F7 no mínimo é ganhar a torre dele né e se ele toma aqui em G6 eu jogo o opião toma e acabou né dama H7 é muito forte tá vendo torre F5 depois e o rei dele tá totalmente estourado ele não tem nenhum cheque né o único cheque que ele poderia ter torre D1 tá controlado o rei da minha H5 faz esse serviço muito bem feito e ele jogou um lance bem legal aqui que assim muito mérito da defesa dele ele jogou torre D8 aqui que é o lance é a melhor defesa que ele pode encontrar torre D8 porque ele sai do tema do G por F7 e ameaça a torre D1 cheque trocando tudo em alguns finais e coloca uma certa pressão em mim aqui porque dama H7 não leva a nenhum lugar aqui do que eu jogo rei F8 ele joga rei F8 dama H8 rei E7 e torre C7 se rei F6 torre por F7 é mate em 1 então ele tem que jogar torre D7 o que eu tinha visto aqui isso que eu não anotei aqui nas minhas análises é torre C8 é muito lento não torre C8 não lembro como é que era eu achei que isso ganhava por um instante depois eu vi torre D7 acho que eu desisti foi isso porque dama H4 ele joga F6 não tem nada e o rei dele escapou de repente e se eu brincar muito o peão de E3 ele tá chegando peão de E2 então isso não dava certo também aqui tinha duas lances dois lances que eu podia jogar porque ganhava a partida 1 era torre C8 com ideia simplesmente de dama H7 essa ideia acho que eu até tinha visto mas ah tá eu tô lendo aqui o que eu escrevi na verdade porque era importante pra lembrar dos detalhes eu tô ameaçando assim eu tô ameaçando dama H7 rei F8 dama H8 rei E7 torre de 1 C7 cheque se rei F6 torre por F7 mate que nem eu mostrei e se torre D7 agora sim eu tenho dama D8 mate né vou mostrar aqui porque ficou muito bagunçado né vamos pedir que ele jogou um lance qualquer aqui B6 acho que além de tem outros ganhos também eu tenho G por F7 também que é não mas esse aqui é mais direto eu acho né bom enfim lá esse ganha lá e torre C7 rei F6 torre F7 mate ganha então torre D7 dama D8 mate aqui né que seria um lance muito bonito pra fazer mate super prendendo o rei dele mas se torre C8 que eu acho que assim eu tava tenso aqui né eu tinha menos de um minuto eu precisava achar um arremate e aí eu mudei de postura né que na outra eu tava na postura do franco atirador né eu tava pior sem tempo dane qualquer coisa vai o que der certo deu né agora não agora eu tô igual de tempo eu sei que eu tô ganho só que eu não tava conseguindo achar né e agora eu falei caramba agora eu tenho a responsa de achar o ganho né então todos esses sentimentos atrapalham muito né na hora da tensão mas não tem jeito a gente é humano né mas é esse tipo de né você tem que tentar fazer o melhor lance sempre ponto final né seria ideal ter essa postura sempre mas não é assim que funciona então aqui eu mudei de postura virei do franco atirador agora eu sou o que tem obrigação de ganhar né porque eu tô na posição ganho mas torre c8 eu eu vi dama d5 cheque assim eu vi muito rápido né e rei geu eu vi isso porque eu pensei assim se eu tirar minha torre de c5 eu vou levar o dama d5 mas rei geu ele não tem mais cheque né nessa posição aqui porque se eu jogar aqui ele não tem nenhum cheque né torre d1 seria a única ameaça mas então desculpa não isso foi o lance que eu fiz que não foi bom mas torre c8 eu vi que dama d5 região ele não tem mais nenhum cheque porque se torre d1 eu jogo torre por d1 dama d1 cheque dama d1 e eu ganho porque ele não pode capturar minha dama tá cravado né tem que jogar torre por c8 e aí eu tô com dama a mais então aqui eu senti que ele não tinha mesmo cheque mas aí eu vi que ele podia jogar f por g6 aqui isso eu vi isso eu fiquei até orgulhoso de ter visto e aí eu pensei putz agora se eu jogar f por g6 eu perco a dama né mas aí eu jogo torre por d8 primeiro isso eu não vi esse intermediário eu não vi com muito pouco tempo ali é muito difícil você parar pra avaliar essas coisas assim e entender as diferenças né e né calcular porque tem muita coisa em jogo né você não tá fazendo um chess tempo em casa numa boa né você tá fazendo um negócio que vale muito né pra uma partida super séria contra o jogador muito forte e enfim num torneio que ia me deixar numa posição lá em cima que eu tava vendo bem antes dessa partida então dama d8 e agora eu preciso dizer agora sim agora as brancas ganham porque quando eu troco esse pinhão de f né o de fgfg agora eu tenho dama h7 chegando depois dama h8 e dama pro g7 check né e quando eu como esse pinhão com check eu fico com 3 passados na lá do rei então mesmo se eu trocar as damas de alguma maneira eu vou ganhar um final quase que certeza e o rei dele vai ficar tão exposto aqui que não vai ter jeito né inclusive eu não sei nem como é que ele sobrevive aqui porque não tem como ele defender o ponto de g7 eu acho se dama f6 por exemplo torre c8 né e aí torre d8 dama h8 dama h7 rei f8 dama h8 já ganha na hora rei e7 com a torre d8 com check então assim não estou me culpando de não ter achado isso porque era muito pouco tempo mesmo e eu fiquei feliz de ter visto o f pro g6 que é um lance difícil de imaginar né você fala bom acabou o check acabou né não é assim acabou o check tem que pensar nas outras defesas agora então f pro g6 forçado e agora tinha que pensar no intermediário torre por d8 e f pro g6 não era fácil né outro jeito de ganhar era torre e5 aqui que era um pouco mais mais fácil eu acho porque eu estou ameaçando mate em dois então assim você já tem uma ameaça muito clara né quando você ameaça mate em dois é muito simples de ver os candidatos para o seu adversário porque você sabe o que você está ameaçando então você sabe o que ele tem que fazer não é uma coisa mais obscura assim ele tem que jogar torre d1 aí eu troco lá torre d1 rei g2 meacei mate de novo em e8 ele tem que jogar rei f8 e aí torre por e3 agora eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis eu tenho dois pães a mais e acho que vai ser uma vitória bem tranquila porque quando ele joga torre d4 acho que o peão de b não importa muito né eu tenho que focar nessa maioria nesse bolinho de peões que é mais perigoso eu jogo acho que rei f3 por exemplo e se torre lá agora torre c3 deve ser mortal porque eu estou vindo com check né depois check eu vou pegar esse peão eu tenho um milhão de peões passados né no momento que ele troca aqui eu posso trocar simplesmente e aqui deve estar bem ganho né rei e7 ainda né porque f5 rei f6 mas talvez h4 aqui rei f6 h5 mesmo se eu perder tantos tempos e perder uns pães eu vou ganhar ainda né porque tipo torre b5 por exemplo rei g4 torre por a5 torre c7 aqui acabou né eu vou falar com 3 passados mesmo se fosse só 2 isso aqui eu estou muito na frente né se fosse só 2 não seria bom né porque ele teria um milhão de cheques aqui laterais meu peão de f4 é muito importante mas eu vou jogar torre f7 no próximo e acabou a partida na hora eu vou comer em g7 estou coroando já e as pretas estão 20 tempos atrás então esse forçava um final também ganho torre 5 mas né o feitiço virou contra o feiticeiro também né aqui eu também fiquei apurado bem apurado e eu também que nem ele eu não consegui encontrar como ganhava né ele tinha mais tempo mas era na posição bem mais difícil né essa minha não era tão difícil mas eu precisava de um pouco mais de tempo pra avaliar aqui você entra em pânico as vezes e não consegue comparar as variantes eu acabei fazendo um lance no instinto aqui que é g por f7 que é um lance bem ruim porque alivia muito os temas pra ele né eu quis ganhar mais um peão e sei lá ganhei mais um peão e segue o jogo mas alivia muito os temas porque agora todos os temas de mate eu perco né então g por f7 rei f8 e agora eu joguei torre 5 que é o lance que eu tinha que ter feito antes o lance é atrás ameaçando torre 8 né pra dar mate ali porque eu vou curar o peão mas ele joga torre d1 troquei 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 rei g2 e ele tinha que jogar torre d4 aqui que era o lance mais simples pra tentar pegar um desses peões rápido ele jogou torre b1 e me deu uma última chance mas olha a diferença né agora o mesmo final só que em vez de estar com o peão em g6 eu destruí toda a minha estrutura com o peão em g7 em f7 e perdi um tempo né o rei tá melhor em f8 também esse peão em f7 não tinha valor nenhum né que a gente se apega ao material né então quando a gente se apega assim a gente se apega a alguma coisa no momento de tensão assim você joga uma coisa que te dá um pouco de conforto né que é sei lá ganhar um peão mas foi um erro né claro ele jogou torre b1 eu ainda achei uma ideia legal aqui que é b5 porque se torre b5 eu ganho final de peões rei f3 porque eu seguro aqui o peão dele né se b4 rei e3 eu consigo chegar em tempo é e se depois de rei f3 rei f7 rei e3 rei f6 imagino que eu ganho um final meio fácil aqui porque eu tô vou comer o peão dele bem mais rápido né vamos só passar a variante aqui mas imagino que eu esteja bem na frente aqui não bem na frente né não tô bem na frente tô? ah tô estou bem na frente ainda é o final que tem que trabalhar mas no final ganho né dama contra peão de cavalo né acho que uns de vocês já conhecem esse final que você vai se aproximando com a dama aqui é não aliás aqui dama adequada ganha fácil né aqui dama e5 rei f2 dama lá lá e você tem que encostar no peão desse jeito aqui dama g3 pra você tirar essa casa de f2 e quando rei f3 lá lá e vai trazendo o rei quando joga rei h2 você faz a mesma opa aqui quando encostar quando joga rei h2 você faz a mesma manobra do outro lado e vai trazendo o rei e quando o rei encostar no peão é uma vitória simples então depois de b5 ele capturou de peão e aqui rei f3 era a minha última chance pra tentar ganhar o final segundo as minhas análises rei f7 rei e3 e vou tentar subir com rei aqui tinha chances ainda deve empatar mas eu tenho um peão a mais meu peão de a não é tão fácil ele trocar se ele trocar o peão ele empata fácil mas não é tão simples ainda tipo rei f6 rei d4 e ainda tem jogo porque se ele qualquer momento que ele larga a torre aqui de b1 eu vou comer em b5 comer em b7 e o peão de a é muito perigoso porque a torre dele tá muito longe e b4 eu jogo a torre b5 aqui b3 rei c3 a posição ainda tem bastante perigo pra ele acho que tá ganho na verdade até essa posição porque eu tô comendo o peão ali e se ele tentar voltar pra defesa ele tá muito passivo ainda é difícil mas eu tenho dois peões a mais e tô muito ativo aqui deve acabar ganhando não é tão fácil como mas acho que eu vou entrar com o rei reb4 e né eu não sei exatamente como que eu vou entrar mas talvez reb4 re5 reb5 reb6 né tem cara que vai ganhar era a última chance ref3 eu joguei torre 3 foi uma bobagem porque o peão dele já tava morto né e de e3 e agora eu permito que ele venha pegar o peão de a que é a minha última esperança né esses meus milhões de peões na lá do rei não servem pra nada porque tá tudo quebrado eu joguei torre 6 ele comeu o peão torre b6 comeu o espião também fiquei com o peão a mais ainda mas dois peões a mais na verdade mas é uma posição que é impossível progredir tá tudo muito dobrado e o rei dele tá bem a torre dele tá bem meu rei não sobe de jeito nenhum meu rei não tem proteção pra subir né se meu rei conseguir subir pra g4 né e jogar torre b6 cheque e jogar h4 h5 e f6 de repente mas sempre que meu rei subir eu levo cheque rei g4 cheque tentei entrar com o rei ali mas aqui era só cumprindo tabela torre g3 rei h4 torre g1 torre b8 e f5 dei cheque lá lá e lá ofereci empate que achei que tava na hora já de empatar umas partidas mais loucas que eu já joguei na minha vida assim de reviravoltas né porque essa posição que a gente pegou aqui né estrategicamente ele jogou melhor que eu até que ele calculou muito mais também né eu acho que eu avaliei algumas coisas muito bem antes mas eu g4 não senti que era momento antes né agora eu senti que eu tinha que abrir a posição e g4 era a minha única tentativa né o computador não acha que é um lance bom mas a gente sabe como é que funciona né o computador não entende o valor prático das tentativas né porque se eu fizer outro lance aqui eu não vou perder de imediato mas o branco o preto vai jogando muito fácil eu não quero que o adversário jogue fácil né eu quero criar problemas pra ele então g4 e aqui torre d3 chegamos nessa loucura toda né que a gente já conversou e é aqui que era o momento que eu tive a chance de ganhar né e foi o momento que eu fiquei nervoso né que era um momento que era pra estar mais calmo mas na verdade não é assim né a gente fica mais calmo quando tá perto da vitória né quando tá meio pra perder assim a gente já tá naquele modo de sei lá desencanou já e se der pra escapar escapamos se não paciência né eu joguei o G4 F7 que não foi bom mas ainda assim tive uma chance ou outra no final de 2 mas é isso então empate depois de muitos lances 63 lances e muitas viravoltas contra o grande mestre Salim Saleh lá dos Emirados Árabes em 2016 e 2017 eu tinha 2,550 nesse torneio torneio que eu vou jogar de novo que nem eu falei já daqui a algumas semanas é isso até sem fôlego aqui comentem o que vocês acharam da partida deem suas ideias também espero voltar com mais partidas minhas também de análise não só essa não tinha dado uma parada mas espero voltar mais tem muita coisa que separada muitas partidas que vocês pedem partidas de alguns anos atrás com alguns adversários em específico que vocês perguntam às vezes tá tudo na lista mas é muita coisa pra fazer tô fazendo aos poucos e essa é uma que eu queria ter analisado com mais calma mesmo porque ficaram muitas dúvidas e né seguem muitas dúvidas ainda mas é isso aí uma hora e onze não foi nossa maior análise até então até hoje mas é uma partida bem rica cheia de é prós e contras né enfim coisas boas e coisas ruins né não se esqueçam de se inscrever no canal botãozinho vermelho do youtube estamos quase chegando a 5 mil inscritos que é uma marca bem importante né dessa iniciativa começou faz mais ou menos um ano né mais ou menos meio de 2016 fim de 2016 começou continuem compartilhando dando aquela força aí que faz muita diferença pra mim mesmo então se inscreve aí não se esqueça e fique de olho no canal até a próxima